Minha história começou num final feliz. Eu me casei em setembro de 2013, fui para a Lua de Mel, voltei, comecei a trabalhar, comecei a ter minha vida de casada, até que esse final feliz ficou um pouquinho diferente. Eu comecei a ter muita fadiga, ficar amarelada e acabei sendo internada no Hospital do Convênio. A equipe que estava lá me diagnosticou com hepatite fulminante e a única solução para eu poder continuar viva seria fazer um transplante hepático. A solução estava aqui, na Unicamp. Então, vim transferida para cá, realizei o transplante em novembro desse mesmo ano, em 2013. Tive uma recuperação relativamente tranquila, com algumas indas e vindas. Mas, no fim, tudo acabou dando certo. Mais para frente, a gente resolveu engravidar. O planejamento da minha gravidez aconteceu aqui, com o aval do pessoal do transplante, com o acompanhamento do caísme. A Vitória nasceu toda linda, nasceu prematura, de 32 semanas, precisou ganhar um pouquinho de peso e a gente ficou aqui um pouquinho mais. Um mês, até ela ter uns dois quilinhos e a gente teve a alta do caísme. Fomos para casa e hoje nós temos uma vida normal. Eu trabalho, a minha mãe me ajuda a olhar ela, a gente passeia, viaja. Somos uma família normal. E isso, graças ao que eu tive aqui na Unicamp. O SUS foi a instituição que acabou me salvando, porque, no particular, eu acabei tendo que ser transferida para cá, então não ia ter outra solução. E assim, hoje, de hoje, até o resto da minha vida, o meu acompanhamento é aqui. Então eu faço os exames, tenho as consultas, acabo ficando muito próximo da equipe. E assim que é a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu estou viva graças ao que eu tive aqui na Unicamp. E assim que eu estou viva graças ao que eu tive aqui na Unicamp.